John Cedes, o Moral de Monte Santo, Bahia Um bom moço, estudioso, antecioso, corajoso Companheiro verdadeiro, escordeiro, sem receio, sem precisar Perigoso, reza moço, serve a mesa e veja o meu corpo todo Traz cerveja, tenta vir beijar de novo Lava a luz, se apaga e acende o teu fogo, joga no teu jogo Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No canal ao quando você for lá Se for pra ser eu acho que demorou Minha nave rua por tanto lugar Se o coração é o meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Chama Peros e presença, quando sorrindo e bebendo Tem que respeitar, tem que respeitar Chama John Cedes, o Moral de Monte Santo, Bahia E meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador Traz cerveja, tenta vir beijar de novo Traz cerveja, tenta vir beijar de novo Lava a luz, se apaga e acende o teu fogo, joga no teu jogo Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No canal ao quando você for lá Se for pra ser eu acho que demorou Minha nave rua por tanto lugar Se o coração é o meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Chama Pelas impressões, você não tá entrando não Estourou Tchau 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 Tchau